Quando nós criamos um modelo de entidade-relacionamento, mesmo que a gente dê nomes explícitos para as entidades e para os atributos, nem sempre isso fica totalmente esclarecedor para quem não conhece o modelo e está a vê-lo pela primeira vez. E também para quem está a trabalhar em equipa e que às vezes já nem se lembra muito bem porque é que existe uma determinada entidade ou o que é que temos em determinada pergunta. Então, quando se desenha o modelo de entidade-relacionamento devemos também preencher um dicionário de dados. Também não existe uma norma sobre o que é que deve ter esse dicionário de dados, mas eu vou-vos dizer o que é que eu pretendo, está bem? Portanto, no vosso modelo o que é que eu queria que tivesse. O SQL Developer tem uma ferramenta que cria automaticamente um dicionário de dados, mas ainda não está suficientemente afinada de modo que a gente a possa usar, está bem? Então, para mim o melhor é vocês, no vosso documento que depois servirá de relatório, para cada entidade, e este slide é o que interessa, é o slide 4, para cada entidade digam uma breve descrição do que é que ela faz, está bem? Às vezes eu vejo que, pronto, e para muitas entidades até pode ser muito óbvio, não é? Se eu tenho clientes é a tabela dos clientes, mas às vezes aquilo são clientes que têm lá algo mais e é preciso esclarecer o que é que é. Tenho clientes, fornecedores, mas um fornecedor pode ser cliente e ali, então é preciso esclarecer isso. Então, devem colocar um pequeno texto que, de facto, esclareça, de uma forma rápida, para que é que serve aquela entidade, está bem? Volto a dizer, isto é mais crítico quando pode haver dúvidas, está bem? O mesmo se passa para cada atributo, reparem, para cada atidade, eu só quero essa descrição, mas depois para cada atributo eu tenho aqui os campos dessa tabela, as colunas dessa tabela, não é? Eu imagino uma tabela que tem nas linhas os vários atributos daquela entidade e nas colunas, o que aqui tem o nome do atributo, não tem nada a dizer, uma pequena descrição, aqui entra-se na mesma coisa, não é? Às vezes, numa tabela podemos ter o preço IVA, preço total, preço só, não vamos dizer descrição, este é o preço, este quer saber o que é que é, não é? Às vezes, como é que se calculou, ou, de facto, o que é que é aquilo. Mais uma vez, para quem lê, saber o que é que lá está. Aparem que, às vezes, em base de dados 1 ou base de dados 2, eu chego a um grupo, pergunto o que é que é um determinado atributo e os três elementos do grupo dizem-me coisas diferentes. Ou até relativamente a entidades, portanto, isto não é algo que eu estou aqui a dizer só para vos chatear, é porque muitas vezes é mesmo preciso, está bem? Ok, não tem nada a saber, nome, descrição, tipo de dados, facha 2, number, etc, o tamanho, a data não tem tamanho, está bem? Restrições, restrições têm a ver com aquelas coisas que eu estive ali a dizer, nomeadamente, se é um campo numérico, por exemplo, a restrição pode ser maior que 0, menor que 100, imaginemos a idade. Se a idade de uma pessoa não vai ter mais de 300 anos, tipicamente, se for uma múmia, já pode ter muito mais, está bem? O preço não vai ser negativo, se tem o campo que é o género, masculino ou feminino, vocês podem dizer, só pode ser M ou F, está bem? Depois, se é um campo-chave, se é obrigatório, se é chave primária, se é chave estrangeira, se é obrigatório ou opcional, se é único, está bem? É só isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.